Bom dia! Quem tá aí? Deixa eu ver. Não sei se eu consigo ver direito aqui. Tô com a câmera. Alguém manda uma mensagem aí pra ver se aparece no chat? Teoricamente tem um chat aqui, né? Se alguém estiver assistindo aí ao vivo, estiver me vendo. Bom dia, Ferrabrás. Salve, salve, Ferrabrás. Quem estiver por aí, estiver escutando, dá um toque. 12h01. Consegui colocar aqui mais ou menos a live de pé, né? Mas é mais pra mostrar pra vocês rapidinho aqui o que tá acontecendo. Vocês me escutam? Alguém fala assim, eu escuto o Ed. Tá tudo certo. Beleza. Ah, obrigado, obrigado. Não dá pra saber se tá dando certo ou não. Ok. Tá, beleza. Então, aparentemente, temos o chat. Olha só, temos o chat. Aparentemente, temos mensagens e widgets. Mas eu não sei se estão todos funcionando. Não sei se estão todos funcionando. Mas, tamo aí. Bom, galera. Eu tô aqui no evento. No Banana Conf. Ó, B. Marvalho. Recebeu o livro autografado. Maravilha. Ontem eu consegui terminar. Ontem eu consegui terminar os livros. Ainda tem um outro aí que eu vou mandar. Que é de guests, né? Essas coisas que tem que fazer média e tal. Mas é... Mas a da galera que tinha adquirido o livro, eu já consegui terminar. Então a coisa já andou bem. Cadê o cenário congelado? Tá lá fora, mano. Tá lá fora. Aqui tá... Aqui, pra ser sincero, assim tá até tranquilo demais. Deixa eu dar um rolê com vocês aqui, ó. Esse lugar aqui é um... É uma fábrica antiga soviética. E aí as palestras acontecem aqui no meio. Esse lugar aqui é chamado de Kulturi-Katel. Quintalim. Kulturi-Katel fica aqui em Thalim. É uma fábrica antiga soviética. É uma fábrica antiga soviética. E também os acadêmicos estão gastando um pouco de tempo escrevendo grants não ambiciosas versus... ...begando a concentrar o seu tempo em suas pesquisas, experimentos, algo que eles realmente criam e, eventualmente, vai oferecer mais impacto. Então, em média, 50% dos acadêmicos estão gastando grants versus... Então, essa palestra que tá acontecendo aqui é de... De sair. Aliás, tem bastante coisa acontecendo na área de dissaia aqui. E ela tá falando sobre ciência descentralizada, né? Dissaia é muito sobre isso. E tiveram umas apresentações interessantes. Até o pessoal tentando construir uma espécie de... O pessoal desenvolveu de maneira descentralizada, com informações de comunidade, de tudo um pâncreas... Um pâncreas... Um pâncreas... artificial... E conseguindo funding descentralizado pra esse... Esse projeto, né? Desse pâncreas artificial e tal. É uma puta de uma iniciativa, né? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Vamos entender. Vamos descobrir o que tá acontecendo aqui. Será que eu consigo tirar uma foto com vocês aqui? Ah, e seleciona a foto e muda o fundo. Olha lá. Eu não vou lá tirar foto de banana pra vocês, não. Sinto muito, mas... Sem chance, né? Vamos combinar que... A probabilidade disso acontecer é bem remota. Não é? É, pois é. Então, ali... O galera tá tirando uma... Tem um outro lugar que tá acontecendo palestra aqui, que é aqui. Eu tava escutando uma palestra de ordinals agora. A Miriam ficou... A Miriam ficou em casa. Aqui tem um monte de banana. Vocês vão ver aqui nas mesas, ó. Ah, deixa eu virar a câmera. Tô na banana conf, ó. Banana conf. Mais banana. Um monte de... Um monte de comida que a galera largou ali. É... Aqui fora na... Tem adesivos. Que é um singular app. Tô levando os adesivos embora, hein? Tem um olho legal aqui, ó. Aí lá fora tem comida. Ei! Hello, hello. Ali fora tem comida e tem neve. Pra quem quiser. Eu não vou lá fora. Eu vou ficar aqui dentro no quentinho. Olha, ó, ó. Aqui tem a... Pronto. Aqui achei onde estamos, ó. Vou mostrar onde estamos. Porque assim, tem gelo, né? Eu vou lá até... Até ali fora. Vamos ver as comidinhas. Tem gelo, tem gelo, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. E aqui as comidinhas. Mano, nevou muito, cara. Olha isso. Comidas. Tem mais comidas. E mais comidas. E... Montanha de neve. Isso porque a gente tá no pleno... Plena... É... Primavera, né? Esse lugar aqui é uma fábrica... Abandonada, né? Então eles mantiveram a estrutura interna da fábrica. Deixa eu virar aqui. Eita, volta a câmera. E aí eles mantiveram essa estrutura da fábrica. É bonito aqui, cara. A maior parte dos eventos aqui acontece tudo nesse lugar aqui. Não é essa. As portas na Estônia abrem todas pra fora, né? Aí eu tô... Tô vestido de bloco, cara. Tô... Aqui é... Aqui é modo hard, meus amigos. Aqui é modo hard. Cês tão ligado, né? Vestido de bloco aqui. Aí tem um monte de adesivo. A galera deixou muito adesivo nos lugares. Ah, é. Eu queria ir na outra palestra aqui que tá acontecendo. Abre. Por causa de rota de fuga, é. Concordo. É. E aí, eu queria ir na outra palestra aqui. porque você é tão amiss. Então, eu vou dizer, como você colocou um papel como esse? Quando você está ficando água, e você está ficando aqui? Não, eu acho que... Não, eu acho que... Não, eu acho que... Eu acho que em geral, eu acho que é muito divertido. Eu acho que é muito divertido. Eu acho que é muito divertido. Eu gostaria de saber que eu gostaria de saber Aqui, basicamente, está rolando os painéis dos degenerados, tá? Olha, Web 3, atenção, homens. Essa é uma conversa que eu sinto que poderíamos estar em uma bar, em frente de uma bebida, e, você sabe, aprender mais sobre as pessoas que estão trabalhando com isso. Eu acho que isso é muito divertido. Essa é uma ótima forma de... Temos divertido. Você teve divertido. Eu acho que é muito divertido. Então, um grande abraço, por favor. Obrigado. 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 Você quer ser bananizado? Obrigado. Seria um monte de branco. Agora,kerkos, vamos dirir... ennialmente. Como realmente... comunidades... ser bultas... de uma forma sustentável. Então... eu vou me dar uma imagem para vocês. Olha... aqui é sobre construção de comunidade. Vou me encostar aí, vamos encostar, vamos ver essa. Essa muito me interessa. Vamos ver sobre construção de comunidades. O tema é bom. Mano, essa mulher está causando, cara. Senta, moça. Senta, moça. Senta, moça. Senta, moça. Por favor, vá, tenha divertido. Então, primeiro de tudo... Oi, todo mundo. Você vai ficar aqui? É uma boa. Vocês me ouviram? Sim, é uma boa. Tudo bem. Tudo bem. Então, nós estamos aqui sobre... O que é a empresa? Desculpa. Construir comunidades sustentáveis. Meu Deus. Não, estou de boa. Estou de boa. Agora está o microfone. Agora está o microfone. Nós já fizemos, firme. Web3, blockchain. Revolution. Nós fizemos industrial revolution. Nós fizemos reformação. Nós fizemos a john Oliver. Nós fizemos o блок real. Nós fizemos a coisa que nem vão existen para não ser eu Bolsonaro. Então, uma coisa que eu quero dizer, além do que você gostar é, por que você gostar de gravar, um dos meus primeiros TEDx talks sobre o tempo dos mercados. Então, primeiro, eu quero agradecer por seu tempo, uma rápida recitation, e aí eu vou me retirar os panelistas. Então, aqui é o que eu vou fazer o tempo do PC, que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. se vocês não entendem se vocês não entendem se vocês não entendem O que está acontecendo aqui, galera? O que está acontecendo aqui? 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 Estou tentando descobrir, Juna. Estou tentando descobrir, cara. O que está acontecendo aqui? 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 Gente... O que está acontecendo aqui? 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 e planejando mais grandes mudanças para a comunidade. Obrigada. Eu acho que é uma pergunta que você responde. Nós do acredito que colaboração é a competição. Então, por favor, eu vejo colaboração com vocês. E com isso, eu vou trazer o Maurício. Eu chamo ele de um-VCBC. Porque ele é tão fricando cool com isso. E é tudo sobre os long-term relacionamentos. É isso sobre fundos, ou sobre long-term relacionamentos? Então, nós tivemos uma grande debate sobre isso, Maurício. Sim, então, definitivamente vamos chegar a isso. Vamos chegar a isso aí. Então, eu sou Maurício Andrew, também conhecido como Joseph Baker, no Twitter, LinkedIn, e onde mais. Eu estou em marketing desde 2015. Eu comecei em marketing em 2015 para uma empresa de marketing, e depois foi aprovada por uma grande empresa. E depois, depois de ir lá... Ah, galera, eu não vou conseguir não, vou dar um rolê. Já me irritou já. Desculpa aí, people. Não deu, cara. Porra, mano. A moça é doidona. A moça é doidona. É... Deixa eu pegar uma beverage aqui para mim. Deixa eu ver o que tem de... Ih, só tem cerveja. Só tem cerveja. A moça... Pô, ela não me ajuda, cara. A mina é doidona. Aí os... O cara... Ela vai querer apresentar o cara. O cara vai... Fala que não. Passa para o outro. Passa para outra mina. Não está tendo nada. E tem que usar óculos escuros, né? Que coisa, velho. Que coisa, velho. Que bagulho de maluco, mano. Ah, lá embaixo tem uma galeria de... Tem uma exposição aqui embaixo. Ontem foi o dia mais quente aqui, sabe? Tive bastante coisa. Aí ontem eu vacilei. Mas hoje... Hoje está rolando só as palestras de comunidade. São mais... E tem um... Um palco de open debate aqui. Ó. Deixa eu pôr para vocês. Um... Deixa eu sair aqui. Não quero atrapalhar. Aquele cara de... Com a camisa toda... É... Toda colorida. Ali. É o cara que eu trampei junto lá no... No hackathon. É o criador do ERC 721. É ele. É aquele cara ali. Sabe que eu chamo ele para dar uma entrevista aqui rapidinho? Não sei. Eu quero atrapalhar ele. É meio... É difícil, sabe? É difícil. Deixa eu mostrar para vocês o que que tem aqui. Ó. Aqui tem uma galeriazinha que eles fizeram aqui no fundo. De... É uma exposição de NFTs, né? Ali tem um banheiro. Aqui tem um NFT. Parece Holy Spirit Fire. Poderia ser o Prince, né? Aqui tem... Aqui tem... O Rock Soul. E uma pintura. Aqui tem... A mina estava com o nariz vermelho de... Né? De resfriado. E essa aqui ela está caindo. Aí tem um monte de pato da Dani, né? É pato, não é? Tem bico? É pato. Aí tem... Desculpa. Aqui tem... Nossa... Psicodelia. Tá... Tá mal vazio hoje aqui, cara. Você acha que tá faltando gente aqui, ó? Então, né? Na galeria aqui... Tem nada. Aqui tem... O leão. Aqui é o leão de Judá. Aqui tem... Uma mulher inimaginável. Coisas de AI, né? Essas coisas de inteligência artificial, né? Que é tudo coisa do demônio. Tem um monte. Aqui tem... Um... Um doji xamã. Pô, cara. Eu tinha que entrar no mundo das dorgas, velho. É sério. Eu olho pra essas coisas e falo... Pô, isso aqui faz sucesso. Isso aqui tem que ser muita dorga. Né? Aí... Deve ser o jeito. Eu tô fazendo tudo errado. Certeza. O que tem aqui? Um coração... Um... Colo de fio... E uma pílula dourada. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui tem... Ah, isso aqui é ansiarte, mano. Ansiarte é arte, né? Ó, que legal. Ansiarte, ó. Dá pra ver, ó. Né? Ansiarte é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui, isso aqui... Pô... Né? Pra quem esteve aí no mundo das BBSs... Essa aqui... Essa aqui eu fiquei... Isso aqui eu vou vomitar. Essa aqui eu não entendi, não. Eu tô tonto. Aí tem... Naruto. Esse aqui é do Naruto. E voltou a mina do... Do ansi de novo. Vamos ver que mais. Aqui tem... Pô, certeza que pegaram... Mano, certeza que pegaram foto lá do... E fizeram NFT e estão fazendo sucesso com isso. Aqui tem... Sei lá o que é aqui. Aqui tem... Opa. Eu não quero que a live caia. A moça está... Sem roupas. As moças estão sem roupas. Ali ainda vai cair... É uma live. Aqui tem... Pessoas esquisitas. Voltou? Aqui, ó. A mina... Pendurada num monte de fio e lata e lixo. E a mina pelada de novo. Sai. Vai cair minha live. Vou perder a live à toa, né? Aí tem... Aqui é tipo exposição, né? É tipo exposição. Aí... Eita. Eita. Dá tchau pro bloco. Aí nós, bloco. Agora eu sou cibernético. Tô cibernético no bagulho. Olha, eu tenho um braço robô. Vocês estão se vendo ali, ó. Olha só que coisa. Eu tenho... O que é? O bagulho me pôs num rabo? É isso? Pô, você tá de sacanagem, velho. O que eu quero ir pra lá? E se eu vier pra cá? Ah, aqui eu posso escolher? Ah, vamos ver. Daqui? Será que de longe eu posso escolher? Eu quero... Não, eu quero esse. O outro aqui. Trocou. O que que ele pôs ali? Não dá pra ver. Outra. Trocou. O que que é isso? Nossa, que horrível. Outra. Não. Outra. Pô, me pôs um vestido. Não, sem vestido hoje. Outra. Vai. Vai. Não, acabou. Vamos trocar de mão aqui. Vamos ver na outra. O que 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 é? Essa não. Isso aqui é... Essa eu achei muito chamativa pra balada à noite, sabe? Ó. Eu achei um pouco over. Pra noite, assim. Vamos tentar outro aqui. Aqui é só pro peitoral. Também não tô... Não tô... Pampa. Essa aqui... Eu tenho um rabo. Que mais? É a última. Ah, essa é a melhor, mano. Stand in front of the laptop's camera. Use your hands. Aqui, ó. Use your hands. Parará, parará. Instagram. E aqui provavelmente tem o bagulho, ó. 2D, 3D. Entendemos, né? E é assim, cara. Evento na Estônia... Ixi, tem pessoas nuas. Evento na Estônia, esse laptop tá ali, sozinho. Vamos voltar lá pra cima agora. Nossa, e... Ape Coin. Vamos voltar aqui pro... É outro de comunidades. E você sabe, fazendo mudanças, sabe? Ou... Ou... Eu acho que a inconsistência é a coisa mais importante quando vem a ser fundadora. ou em sua própria empresa, mas eu acho que o Rewards pode acontecer de diferentes formas. Em meu opinião, é melhor ter a 100 muito mais devoutedores de 10,000, e a 100% Rewards é uma espécie de risco em relação a Reward Community, e nós vemos isso em muitos projetos que estão fazendo tokens, e eles não vão lá. PooCatch é um ótimo exemplo de um projeto que foi em sua peak, e então eles lançaram o MILK Token, e tudo depois disso, foi uma expectativa sobre o valor do Token, e isso levou para a atualidade do projeto, em que eles fizeram coisas incríveis, mas a iniciativa da comunidade que exigem esse grande pulso de Token, eles talvez tenha sido descoberto pelo Token. Então, quando você está construindo a sua base, é importante encontrar pessoas que têm um objetivo, para começar com o Rewards. Rewards é algo que você faz mais tarde, mas não é algo que você faz quando você está construindo a comunidade, porque você não está construindo a real comunidade que importa o que você está fazendo, você está vendendo. E aí é quando a comunidade não vai passar. 100%, e eu acho que Zé já disse isso antes, que é uma compreensão de compreensão, que você não pode continuar a continuar a compreensão de sua comunidade, e então você está vendendo com nada. Tem que ser uma compreensão de apoio, e o mesmo como o Gigi disse, de ter o mesmo acordo com o que eles fizeram em primeiro lugar, e o purpose de tudo. É isso que vocês estão falando sobre o Rewards, eu acho que vocês estão falando sobre o Rewards, como você está falando sobre o FRIENCIA FOREVER, e qual é a definição de long-lasting a comunidade? É até que a projeto seja viável? Ou é que o FRIENCIA FOREVER? Eu acho que é uma boa parte de isso, e eu acho que é uma boa coisa, eu acho que, pessoalmente, o que eu vejo é que são pessoas que criam muito long-lasting type de friendships, conexões, que podem ser business-orientados, que podem ser que eles sejamm no mundo, e eles têm um grupo de pessoas, e eles têm um grupo de pessoas que sejamm no mundo. Eu acho que é uma parte importante, porque se você não se sente integrado com outros membros da comunidade, você é mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eu também acho que tem um tipo de tipo de feeling de integração dentro da equipe, também. Eu, pessoalmente, eu me lembro de comunidades onde eu amo os membros que eram parte da comunidade, mas eu não me lembro que o FANDER team realmente cared sobre a comunidade sobre a nivel que que nós precisamos nos preocuparmos do projeto. Ou, eu me lembro de comunidade era muito perigoso. Nós fomos em um black hole, investindo muito dinheiro em um token. Eu acho que tem uma relação entre não apenas a comunidade mas também a entender o objetivo desse projeto. E para alguns, não há utilidade, mas você não tem utilidade para jogar no evento. Você não tem utilidade para jogar no Twitter, você não tem utilidade para falar sobre o que você está fazendo. Você não tem utilidade para falar sobre o que você está fazendo. Então, você pode também estar lá porque você realmente quer esse projeto, mas eu acho que, pessoalmente, as longas a comunicação stop, isso é quando eu estou, porque eu sei que a comunidade vai ser amigos depois de eu sair. Mas não há razão que eu deveria ser investido em algo que eu não acredito. Você vê como um tipo de timeline de quanto isso vai ou se você tem amigos, e é o que é? É como você está? Você tem um ciclo? Eu join a comunidade, eu join a comunidade Usually because I saw about it online, I have a few friends that maybe haven't joined or I see some people and I'm like oh these people are really cool, I want to interact with them, probably I'll join the Discord first, maybe eventually I'll buy the token and then I'm like you know I feel really cool, now that my homies were all holding this token together, I love the team and that is the ideal cycle of an NFT but what currently happens at least in my experience is that you do all of this, you join this community that have a great sense of purpose and obviously like all of these companies are really early stage so they're pivoting their purpose right like they say oh we're going to start with this and that starts working maybe later they raise funds and now they're no longer interested in doing that or no longer being able to, now they're going towards this totally different market that might not be aligned with who you are so I think it depends on each type of community but you know I So ideally, the ideal scenario is that you join something that you continue to feel integrated with even when they pivot their purpose right and I just want to add on too, I think again it really, it really is big when it comes to the sense of belonging right, I know communities where the founder disappeared and they're still to this day rocking the same PMP, they're still hosting community spaces like they kind of did a community takeover because they all relate to each other, I think the most important thing when it does come to the community is like synergy right like you know when someone enters their room you know we say energy speaks for itself and I think energy is our most highest currency so you know if the synergy is there then people will stick around you know long after the founder is gone so Well, well actually I see two different kinds of communities so your question is actually really specific but it helps to split into two kinds and it's pretty clear I would say that we are representing really two different worlds because your communities they are let's say founder or kind of leader etc So basically there is somebody who is giving the example or something that you are creating whatever and then there are people who love it who enjoy it who adore it and then it's all about the connectivity right it's about these two collaboration and but still yeah it's a really good thing to let inside your community to be fruitful to each other so it's an extra they will love you for that So while a community that I was thinking about we are trying to remove this concept of let's say but it's not leadership I mean it's not that I'm judging something but it's just let's say many artists would have his followers so in the other communities that I'm speaking about it's about within it's a pure decentralization mode so it's what Krapotkin said anarchy and basically it's all about removing the layer of somebody in the center even though It was a founder who was a founder who was a beginner just in terms of I started it but then it's all about the inter-connectivity within community then of course it can only last if people are connected to each other and I don't like the word friendship because it's all about collaboration because friendship can be just get a beer with each other and then we can stop in any moment but if you are doing something really cool and you are useful to people and then you are also friends and then it's amazing so community filled with this kind of people who serve as kind of nodes of attraction of other people who would communicate with them connect with them let's say at a really good emotional friendly level that is a really good fundamental for that kind of community to continue so really two different strategies I would say I would say though they're kind of interwine right because even community led by teams like founders the whole purpose is that you can have a mission that the community can rally on like it doesn't matter if you like me I hope you like our mission and that you're in it for us so I think at the end both are trying to achieve the same things maybe they're not there yet but even for our community that yes some people might be really really big fans of the founders at the end of the day they have to believe the narrative to continue being part of it because you know what's the point of a big event so we are running a little bit on time so can you please make your question also yeah my name is Jake I'm from something called We existed since 17 so that means we're a community we've been here for a long time we've used various different platforms we've got a huge telegram discord twitter you name it but I think kind of our challenge right now is that if you want to interact with the community it's hard to maintain So I'm just like pondering about should we just stay and having all these different community platforms well knowing without maintaining it the right way or should we just limit it and say okay it's gonna be telegram discord and twitter LinkedIn put that again I can't see there's one yeah I can see clearly the point I mean it's really I think it's a bit of all modern uh minimally tech people that involved in all these kind of things but next while I was speaking I just got an idea why don't anybody let's say develop a new product which is going to be AI which is aggregating through all the activities and building a bridge between every person and every community and basically highlighting and analyzing information as a help as an assistant and And then basically pushing like okay here you have a question here there's something that might interest you because I know that will be your agent what you're doing what you're doing what you're doing what is your scope of interest so something You understand going through all the like your smart best secretary and then you can actually be attentive to things which are important and it can if you say I want to filter out all the memes and all the funny flowers it can do it for you it's your decision Aqui que tava passando gente aqui por baixo Tu foi passar pra não a idéia da câmera de tao abaixando ah eu subo Tá ali jonah eu coloquei aqui pra você ó A de chapéu é Gigi, a Storm é uma de que está sentada de perna e a Zéia é outra. . Você tem que saber que estou sendo a base de seus números, que você é o melhor que você tem, ou seja, a base de todos os conteúdos. Então, antes de tudo, eu diria o que está sendo um primeiro layer, e distribuir a cor? Bem, o tempo está se�ou, infelizmente, porque já começamos um pouco tarde, nós vamos ter que terminar. Mas eu realmente aprecio todas as perguntas do público e eu também aprecio os seus inputs. Tentar de recuprar um pouco o outro, é o que 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 é. Vou virar, ler a câmera, para cá, pronto. Então, estão falando de ter mina no painel e tal. aqui na história é muito comum é muito comum o pessoal preparar os painéis e misturar bastante, a gente sabe que a maior parte dos eventos de tecnologia é tudo os caras, mas também tem outra coisa, aqui a gente está falando muito de NFT, web 3 comunidades e, pô, vamos considerar, né NFT muito é cultura né é cultura, então são estilos são pessoas a forma como elas se relacionam com as suas comunidades e tal, então faz todo sentido até ter uma inclusão maior porque não é um evento só tech-tech olha o nome do evento, Banana Conf então a ideia é é ser um evento que fala mais sobre a cultura ao redor do negócio, né, o que é muito legal, porque é diferente né, porque tecnologia por tecnologia tecnologia, a gente acaba vendo na internet tecnologia, o que estão desenvolvendo o que está de ponta de tecnologia e tal agora as pessoas que estão construindo comunidades, as pessoas que estão trabalhando no design das coisas, o que elas estão fazendo para conseguir engajamento né, no ambiente de Web3 e tal eu acho que esse é o tipo de evento aqui que faz todo sentido acompanhar sacou? é mais amplo e é outra coisa, né é muito tipo contra a cultura, né é diferente aqui tem umas empresas aqui, deixa eu ver mas está um pouquinho menor o ano passado isso aqui estava muito muito bombado hoje eu achei que está um pouquinho menor deixa eu ver aqui isso, ó ó, então fala D-Sci e D-Dow interessante é é o 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 E isso parece estranho, mas isso não é como a maioria das pesquisas é fundada. E então acho que há uma oportunidade de criar algo que é mais harmonioso, para que quando se trata de comercializar e traduzir a pesquisa, é só sobre aplaudir e jogar, e talvez fazer algumas modificações, talvez virar um patente ou algo, mas não ter que completamente reinventar e experimentar. Que é o Flow Vitadal. A gente já falou dessa Vitadal no Morning Preto. A gente já falou dessa Vitadal. A gente já falou dessa Vitadal. A gente já falou dessa Vitadal. Eu acho que todo mundo aqui está preocupado com um problema de saúde, que é um problema de saúde, ou alguém que está infectado por um problema de saúde, ou um problema de saúde em geral, e talvez goste de se envolver em uma dessas comunidades, ou talvez não, porque vocês são todos da Web3 crowd, que estão criando seu próprio dao, criando seu próprio dao, e criando seu próprio comunidade. O que são, para você, os blocos de construção de suas diferentes projetos? O que são os fundamentais que as coisas que as pessoas precisam precisar de pensar em um tipo de projetos? E eu acho que, de um ponto de comunidade, mas também de um ponto de comunidade, de um ponto de comunidade, de um ponto de comunidade, e de um ponto de comunidade. Vamos começar com você. Eu vou echo algo que Morgan disse antes, que você tem que pensar em seus valores primeiro. Essa é a oportunidade que temos em Web3. Você vê isso em quase todos os projetos aqui, então, o valor? O que é? 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 Eu sei que isso vem do mundo para a mesa, como comece a ir ver no trabalho mais rápido, mas também como eu ínte para monetizar. Se você investe várias en bronze, o que é para Helena? A gente ainda há no final na vida. Como é isso? Também há no nada. Caramba, acho que tem um robô aqui atrás de mim. Eu acho que tem um robô, escutei ele passando, tem um cara gravando ali com uma câmera maior que a minha, né? Vamos ver o cara. Ah, uma equipe inteira de TV, ó, chegando. É, acho que eles vão fazer um trabalho um pouco mais profícia do que eu tô fazendo, né? Deixa eu ver. Você é num dos meus últimos posts. Mencionei, você não usa, dei créditos. Ah, tá, Dom Diego. Vamos ver o que mais. Pronto, tô de volta. Então, basicamente esse movimento aí que o Diego falou, o Diego, o Jona falou que não manja muito, de sai, é porque tem muito, cara, é muito difícil conseguir financiamento pra projetos científicos, né? Acadêmicos, científicos. Então, o pessoal tá construindo espécies de daus justamente pra conseguir descentralizar, levantar recursos pra esses projetos. E aí os caras tão trabalhando um monte nesse tipo de plataformas descentralizadas. Mas, inclusive, foi uma das que eu... Olha lá, aqui, ó. Só tinha cerveja, agora tem... Um suco amarelo aqui, seja lá o que for isso aqui. Peraí, deixa eu pôr vocês aqui. Peraí, peraí, deixa eu... Arrumar. Puxar as perninhas aqui. Pronto. Tô aí. Então, a ideia é conseguir levantar fundos de maneira descentralizada, seja com... Inclusive com uso de tokens. É, ele não tá conectando aqui na... Peraí, ai meu Deus. Peraí que eu acho que eu quebrei alguma coisa aqui. Gente... Virou, voltei. Não tá ligando o tracker. Então, a ideia é conseguir, de uma maneira totalmente descentralizada, levantar recursos, ter token de votação, fazer um uso mais responsável dos recursos, né? Conseguir com que os recursos levantados pela DAO, de DSAI, seja melhor utilizada. E uma das coisas mais importantes que os caras estão tentando fazer, que aí é, na minha opinião, Esse projeto eu fui um dos mentores e julguei os caras lá no evento, do hackathon que aconteceu no final de semana. É o fato de você, por exemplo, ter uma publicação científica, e é muito difícil você conseguir peer review na computação científica. É muito difícil. Então, a ideia do DSAI também, sendo um ambiente descentralizado, é que ela submete o paper, as pessoas votam no paper, fazendo peer review do paper, e vai dar a qualidade do paper e a reputação dos cientistas e todo mundo. Então, tem muita coisa legal acontecendo nesse mundo de DSAI, assim. Eu mentorei a Kátia, ela tem uma mentoranda, que eu já conversei com ela sobre DSAI, há um tempo atrás. Teve esse grupo grande agora, que os caras, pô, o grupo trabalhou, fizeram uma plataforma maravilhosa para publicação científica e peer review de papers. Maravilhosa, né? Só que eles ficaram em segundo lugar no hackathon. E agora, está tendo uma sequência de painéis falando de DSAI lá no... aqui, né? Uma sequência, vários. Essa aqui é laranja, isso não é banana, não. É muito legal essa história de DSAI. É muito legal. Deixa eu ver se eu acho outro lugar para ficar. Eu achei que, eu achei que, dos outros anos, rolou meio que um café. Um café, tipo, umas máquinas de café legal, assim. Aí, chegava, tinha o café e tomava o café. E eu não sei. E agora de banana? Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Bora de banana é muito bom. Para quem não sabe do que se trata, é o Bora de Banana aqui, ó. Não palestrei hoje, mas eu fiz uma parada um pouco diferente. A diretora, a diretora geral do e-residence, a Lina, amanhã vai ter um evento no Ministério sobre essa Web3. Então, vai ter discussões sobre o Web3. Então, é lá no Ministério, vai ser só a gente do governo. Aí, ontem à noite, até cheguei aqui um pouco mais tarde, a Melissa, que é a coordenadora do grupo lá, do Zen Voz, da galera que eu estou envolvida, ela mandou uma mensagem falando que a Lina, como ela vai participar lá do painel com os reguladores e ela não manja bolhufas de Web3, identidade, nada. Ela perguntou se eu podia fazer uma sessão sobre o Web3 com a diretora lá do e-residence. Aí, hoje, na parte da manhã, eu fiquei um tempão lá falando com ela e explicando, inclusive, os pontos de convergência, né. Tem uma mesa de pingue-pongue aqui, mas eu acho que é sacanagem se eu parar na mesa de pingue-pongue. Aí, ó, já sei, vou parar no meio do caminho aqui, dane-se. Pronto. Pronto. Ó, achei o lugar que eu vou ficar aqui, ó. Ih, tô nem aí, e é isso. Pronto. Pousei, pousei o Paul. Aí, então eu fiquei trocando ideia com ela hoje de manhã, na parte da manhã inteira, eu saí de lá depois do almoço, falando sobre o que que dá pra fazer com o Web3, o que que dá pra conectar, e aí, lembra aquele projeto? Que eu falei que eu tava um tempão que não andava lá com o e-residence de conectar em blockchain a identidade digital do e-residence. Cara, mas eu aproveitei, ela adorou a ideia. Aí, uma vez, ela falou, ah, provavelmente o pessoal não entendeu sobre o que se tratava, né. Ela falou, é muito legal, amanhã eu vou lá conversar e, de repente, é uma coisa que realmente dá pra desenvolver. Agora, uma coisa que me chocou foi quando eu cheguei lá, ela e a coordenadora já tinham assistido o meu, meu, a minha palestra que eu dei sobre privacidade e segurança lá no Hackathon. E que, ainda mais que eu acabei falando de e-residence lá. Então, ela fez um monte de perguntas sobre o que eu falei de privacidade, principalmente do lance de utilizar a Zero Non-LED Proofs pra poder ocultar todas as transações que você já fez. E aí, o governo, se precisar, ou no KYC, pergunta pra criptografia se dentro daquela cadeia de óleos, se dentro daquela prova, teve alguma negociação com uma carteira que tá na lista da UFAAC, que tá sancionada e tal. E ela ficou maravilhada por isso. Uso de fazer doações, pô, você fez um trampo, não precisa, né, preservando a privacidade e tal, e só entregar a informação que precisa entregar. Ela adorou a ideia. Ela adorou a ideia. Ela, ela, a galera aqui na Estônia pensa um pouquinho diferente, né. Então, sei lá, pode ter sido a porta de entrada aí, pra eu conseguir subir o projeto, né, de, de conectar a identidade estoniana. Porque se eles querem tanto, é, conectar camadas e tal, de repente é o caminho. Então, passei amanhã nisso. Aí eu cheguei aqui, ia ter esse, esse painel de, é, de, de, sai que o Vatan, o Vatan é um cara de uma aceleradora, é, fundo de VC que tem aqui na Estônia. Aí o Vatan me chamou, ah, então, vamos, vamos pro painel, vamos fazer o painel e tal, que eu vou falar sobre regulação, vou falar sobre, é, Dow, e de sai e tal. Aí eu falei, ah, Vatan, eu falei, ó, duas, era duas e pouco a palestra dele. Que horas são agora? Já até foi. Acho que já foi. Aí ele me convidou pra subir no painel com ele. Aí eu falei, ah, cara, eu agora, duas horas, eu quero ver se eu consigo abrir live. Ele, pô, mas vamos lá, vamos no painel comigo. Aí eu falei, Vatan, já falei, essa semana, mano, foi, foi palestra, foi jurado, foi ajudando na organização, fazendo um monte de coisa, foi, cara, tô sussa, velho, tô cansado, é evento, tô quebrado. Ele falou, eu passo o painel hoje, eu tô sem, zero palestra, eu tô, tô, tô passando a bola. E aí ele foi pra lá e a gente ficou trocando ideia. Semana que vem a gente vai ter um, a gente vai marcar um café, porque a ideia do Vatan é conseguir homologar aqui na Estônia uma DAO, que seja reconhecida, a primeira DAO que seja reconhecida aqui na Europa, né? E ele conversou rapidamente comigo, ele falou, pô, cara, vamos, me ajuda, vamos ver o que a gente consegue fazer, de repente dá pra, dá pra fazer alguma coisa. Aí eu falei, pô, vamos, essa parte me interessa, né? Essa parte me interessa porque dentro de um ambiente tradicional, com empresas e tal, você começa a ter um novo modelo de empresas, empresas tradicionais, só que descentralizadas, né? Não é a descentralização total e absoluta que a gente gosta com as DAOs, mas se de repente consegue empurrar um reconhecimento, significa que você pode ter formas alternativas de funding pros projetos, isso já é um, já abre um, né, um mundo absurdo pra, pros empreendedores e pras startups. E o Vatan, ele tem muitos contatos, assim, vai ser interessante. Eu conversei rápido com ele, assim, mas eu acho que só não fui pro painel com ele, né? Ele ficou chateado que eu não fui pro painel com ele. Mas aí eu vim, vim fazer a, né, trocar ideia com vocês. Fica gravado o evento? É uma boa pergunta. Tem palestras que estão gravadas, que eu vi a galera gravando. Aquela da sala ali que a gente tava, que tava a menina maluquinha lá, que não parava de falar e tal. Aquela lá, os caras tão gravando. Aquela lá em cima, do de Saitão gravando. A que a gente foi lá embaixo, que tava a menina de chapéu, a Gigi. Aquela lá, não vi que estavam gravando, não. Aquela lá eu não vi. Vai usar o Iden 3? Não sei. Pode ser, pode ter outros meios. Às vezes... Então, porque o Iden 3, ele é nativo Web 3, né? Eu acho que tem um caminho aí com o Zero NoLED Proofs. E eu acho que eu preciso ver. Não sei se o Iden 3 é a melhor ferramenta pra conectar. Não sei dizer. Não sei dizer. Mas aí é coisa que eu vou precisar olhar de novo. Vou ter que puxar, né? Às vezes, dependendo do que for, conectar uma coisa com a outra, utilizando a chave privada. Ou conseguir fazer um adaptador pra autorizar uma transação utilizando a chave privada que tá armazenada no cartão, né? Não sei. De repente... Preciso pensar. Todo ano. Todo ano. E todo ano eu tô aqui, eu palestro. Todo ano eu faço alguma coisa. E esse ano eu fiz mais lá voltado com as startups, né? Não. Esse evento aqui, antes, ele chamava NFT Tallinn. Ah, mano, eu vou tirar uma foto. Ali vocês vão ver, eu vou pedir pra menina tirar uma foto. Ai, caramba. O NFT Tallinn só falava de NFT. Óbvio, né? Nome. Aí o Sander, que é o criador, ele é meio doidão, né? E ele resolveu pegar mais um ambiente de Web3 no geral, assim. E aí ele resolveu fazer um rebranding. É, ele é dono de body de ape, então o lance da banana, assim, faz sentido, né? E aí ele pegou o tema banana, aí NFTs, macaco e essa parada toda aí, e montou, e virou banana conf. Tá? Tinha os caras lá mais cedo falando sobre ordinals. Os caras estavam falando sobre ordinals. Eu até gravei um pedacinho. Que os caras falavam, é, comemorando a possibilidade da chegada de liquidity pools no Bitcoin agora. Sabe o que significa? Tem um F gigante, não tem F. Eu queria pôr um F gigante aqui. F, né? F. Mas o pessoal é meio fraco, assim, sabe? O pessoal é meio fraco na palestra, porque o mesmo cara que falou, ah, vai chegar as liquidity pools e tal. Não, mas eu sou maximalista. Eu defendo que o Bitcoin permaneça mais puro, assim, né? E que as outras coisas aconteçam nas redes em paralelo. Pô, então é liquidity pool chegando no Bitcoin ou não? Você tá falando de hoje, nós trazendo liquidity pool pro Bitcoin. Né? Isso vai passar atrás de mim agora. E aí, ah, liquidity pool no Bitcoin, não sei o que. E aí, é, não, porque vai ser na sidechains e ppb. Eu falei, cara, eu tava ouvindo assim, eu falei, ah, que bobeira. Então, eu não sei. Não quer dizer, não gosto, né? Sei saber, eu sei até. Eu só não gosto da ideia. E é isso, os caras tão, fizeram esse rebranding aqui. É, tem um avião ali. Eu tava querendo mostrar pra vocês, tem um avião ali, ó. É, o pessoal tá batendo foto com o avião ali. É que eu só tenho uma câmera, né? Eu só tenho essa. Então, não dá pra ir lá bater a foto e continuar com vocês aqui na filmagem, né? Não vai dar certo. E era pra ter um trekking aqui, mano. Pera aí, segura aí. Deixa eu ver, virou a câmera, né? Deixa eu parar isso aqui. Deixa eu começar isso aqui de novo. Deixa eu ver. Meu Deus. Tá de lado, né? Voltei. Eu não sei, não tá funcionando. Ah, agora sim. Agora sim, que maravilha. Agora tá beleza. Que agora eu posso, agora eu posso, agora eu posso ir de longe, assim, ó. E dar o rolê aqui pra vocês verem aqui o, o evento, né? Continuar falando. Eu só não consigo ler o chat, né? Porque eu sou cego pra caramba. Mas, ó, ó os caras aqui no pingue-pongue, aqui atrás de mim, ó. É muita gente passando, né? É, eu até talvez, de vez ter pego a bola da menina, né? Mas ele parou de me acompanhar, né? Não, ele me achou. Eu acho que eu vou atrapalhando, né? Robô funciona, mano. Vira pra cá, robô. Pronto. Ai, que robô bonitinho, né? O que é dar rasteira na mina? Toma vergonha, cara. Que dar rasteira na mina? Respeita. O que é rasteira na mina? Você tá doidão. Quero ver o Ed jogar a cara. Faz tantos anos que eu não jogo, não jogo um pingue-pongue que... Vai ser a puro suco de vergonha. Pois é. Rasteira carinhosa. Se liga. Tira essa maldade desse coração. Pessoa. Né? Tô com essa maldade toda no coração aí. Tá uma vergonha essa cara. Então é isso aí. Então amanhã o pessoal do governo vai ter esse bate-papo lá entre eles. Vai ser interessante porque vai ser lá no ministério. E vai estar o regulador também. O cara da regulação da área de... Que tá de cripto, né? Porque mudaram de ambiente, né? A parte de cripto mudaram. De agência. Agora puseram... Tava na agência de inteligência. E agora foi pra agência de financeira. Não sei. Não tenho opinião sobre se melhora ou não. Mas eu não sei muito os trâmites internos aqui do governo estoniano. O que vai funcionar ou não. Mas... Vamos ver, cara. De repente aqui pode ser um exemplo interessante. Meu coração só é transparente. Você curtiu a ideia. De forma alguma. Jamais. Como que é? Não, que mané rasteira no Ed. Você tá aqui? Você tá aqui no evento, Gabriel? Você não tem vergonha de ficar falando com a câmera em público? Eu tenho. Porra, você tem, ó. As pessoas trocando ideia aqui atrás de mim, aqui, ó. Mas ele tá aqui do lado. Eu tô aqui no cantinho. Eu tô escondido aqui no cantinho, né? Cadê? Aqui na sala. Você tá na sala azul? Caraca, eu vou aí te dar um oi. Pera aí, vamos lá. Vamos lá. Cadê? Vamos achar. Achei já. Olha o fundo lá. Que vergonha que eu tô jogando. E aí? Beleza? Olha o que tá aqui. E aí, pessoal? Vai aparecer. Ah, já era. Já era. Então, eu liguei a câmera. Tô lá filmando os bagulho lá. E você pega e manda a mesa. Tô aqui. Tô aqui. É que eu vou ter uma reunião agora, três e meia, mas depois eu quero jogar ping-pong. Não, sem ping-pong. Sem ping-pong. Por quê, ué? Boa reunião. Eu não jogo ping-pong, faz o maior cara. Até mais, galera. A gente fala já já. Enrolou. Boa reunião. Eita, pearls. Conheceram a peça? Ele ficou mó sem graça, mano. Ele ficou mó. Ele ficou totalmente sem graça. Ele achou uma outra mesa aqui pra nós. Deixa eu ver um outro lugar aqui que a gente pode ir. Fica de boa. Deixa eu... Vou voltar pra onde eu tava aqui. Não, pior é o Gabriel falando que tem reunião e tá assistindo a live. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Isso é... Como não dá sem vergonha esse? O Sander, o criador do evento, tá aqui do lado. Não precisa chamar ele. O Sander foi embora. Não consegui pegar o Sander. O homem banana. Duplamente maluco. Falando com a câmera e o idioma que ninguém entende. Não, pô. Não, o Sander é brother. Não tem nem que tietar o Sander. Sander é brother. Sander é mó gente boa. É, ele foi embora. Eu não sei se ele foi lá pra fora. Não sei. Não sei pra onde ele foi. Queria achar um... Um outro lugar aqui. Deixa eu pegar. Nossa, pera aí. Que eu acho que eu... Nossa, eu sou muito vacilão, né? Eu fui lá na geladeira e peguei o bagulho agora pra eu beber. Eu já tinha outro na mala. Nossa, que... Deixa eu pôr um de cada lado aqui. Preciso lembrar de não ir pegar outra. Nossa, que viagem. Pera aí, eu tô escondendo as paradas aqui. Pronto. Tô com nada na mão agora. Não vou fazer isso aqui no evento. Não vou. Não, vocês tão... Não, vocês tão... Ó, deixa eu mostrar pra vocês o avião aqui. Pera aí. É, aqui é o aviãozinho pra tirar foto. Tô com certeza que a Kim ia querer tirar foto no aviãozinho aqui, ó. Mano, eu tenho certeza. Mano, eu tenho certeza. Vai dizer que não é a cara da Kim? Ir lá tirar foto no aviãozinho? Vai dizer que não é. Vai dizer que não é. Eu tô com o celular na mão. Não tem como. O aviãozinho vai ser 5x na cara. Para de ser cracudo, safado. Tem uma bolsa no meio do caminho aqui. Deixa eu ver. Tô indo lá pra palestra de ensai lá, ver se tem alguma coisa. Ah, esse é o painel que o Vatan queria que eu participasse. Ah, e é por isso que ele tá sozinho, coitado. É por isso que o Vatan, é por isso que ele queria que eu estivesse junto com ele. Tô com o aviãozinho. Ah, eles estão fazendo takes Desse cara famoso aqui Eles estão filmando Esse maluco aqui Será que é redes sociais? Obrigado 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 Vamos ver Frank Quem Eu acho que ele vai me dizer Ele vai me dizer Ele vai me dizer Um dia Ele vai dizer Ah Ele vai dizer Ah Mas é sempre bom Celebrar a revolução da sun Olha lá Existe um movimento aqui Obrigado Por favor Seja Frank Olá Clique Vamos ver Eita Esse é o Frank Eu vou te dar um clique 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 Com dedicar do hardware E eu vou te dar um clique Que foi um grande Isto Eu acabei de dizer Com o que você está fazendo A prodigal de todos E nós temos Ah, eu ia falar de ser padrão novo, cara, eu ouvi falar de ser padrão, eu só não vi o que que era. E agora, eu já vi o que era, eu já vi o que era. Nossa, ela levantou mais de 160 milhões de dias. Olha o influencer de verdade. Você é um influencer de verdade. Você quer ir para esse lado? Sim, vamos. Esse é o true influencer. Você quer ir para você usar o Token Bound Account. O que é um Token Bound Account, e como você quer ir para você usar o Token Bound Account? Primeiro, representação é uma coisa importante hoje em o NFT. O NFT pode ser uma digital identidade. Então, as pessoas não sabem o que você parece. Porque o NFT é sua foto. Olha, ele só viu, fez uns takes ali e foi embora. Bom, vamos lá. Olha. Aqui você pode ver, muito grande, no lado esquerdo, há três cores dentro da sua boleta. E por que você não vai usar isso? Eu vou dar a história, porque foi uma história de slide. Em 1992, o GPEX foi encontrado, e todos podem escrever aqui em segurança, e nós ainda podemos fazer isso agora, mas basicamente você pode ver, compartilhar. Então, o RC6551 é o que há para 2024, então. É Become, Interact Use. Será que é um modelo lá do Zora? Porque o Zora, o próprio NFT, você interage com o NFT diretamente, o NFT é um marketplace. Você quer ver qualquer NFT nossa moneda de seu próprio velho, para que possam wrapped em qualquer tipo de token, E, para mim, é muito importante, porque eu sou um gamer, meu velho, mas minha boleta, meu Shieldo é completamente escutado, Porque todos esses NFTs que eu recebo, eles megalem com os outros NFTs, e é basicamente um boleto. E se agora, como I already explained, vamos dar NFTs os seus boletos. Então, se eu jogar com o meu outro lado, o Maiba, você vai realmente receber as coisas que ele encontra no jogo. E eles não vão ser visível em meu próprio boleto. Então, eu tenho uma melhor visão no meu boleto. E provavelmente, se você olhar para o meu Maiba, ele encontrou três coisas. Agora, o NFT pode ter tokens, ter ações on-chain, mudar o estado, pedir coisas em sua identidade. Será que esse padrão vai pegar? Eu acho interessante. O que acontece? E aí, o que acontece? Gente, só para avisar, hoje não vai ter sorteio, tá? Não tem como. Eu vi o Willow se inscrevendo aí no sorteio. E aí, você vai poder usar agora, o NFT, para conectar com a DAB. Se você conecta com a DAB, agora, você vai usar a wallet. Você tem que signar com a sua wallet. Em este modo, você vai signar com a sua NFT. Isso vai ser a wallet da NFT que está signando em sua wallet. O que é interessante, porque isso significa que a sua NFT vai ter uma história de transação. história de transação. E, de novo, se você olhar para o franknft.com, você vai ver a história de transação. Amanhã tem live. Amanhã tem live normal. Uma história de transação que você pode imaginar. A não ser que o pessoal me chame para ir lá para o negócio do governo. Aí não tem como. Mas eu acho que não. Que a transação, a história de transação. Vai entrar no específico NFTs de cada jogo. E, assim, se eu estou jogando em Serial City porque eu colar коgeira de Serial City NFTs de fora, eles vão entrar naquele específico NFT. E eles não vão entrar no meu wallet. E se eu estou jogando com a sua Mara, eu vou entrar no seu wallet. Então, se eu estou jogando com o eu mara, eu vou entrar no seu wallet. Então, tudo irá muito mais claro. Isso Cara, tô falando alto aqui Tô falando alto É, o pessoal me mandou Inclusive esse evento de saia aqui Dos nórdicos Eu não entrei pra ver ainda Deixa eu trocar aqui a tela Eu não entrei pra ver Qual é que é desse evento aí Mas os caras me mandaram No LinkedIn Entra lá, se inscreve e tal Pra poder participar do evento amanhã Então O que eu posso falar, né, em princípio Eu não sei nem se tem custo Eu não tenho ideia Eu simplesmente não fiz nada Não me inscrevi, não olhei ainda Porque foi aqui que me falaram Os caras me mandaram um invite Mas eu tô aqui andando pra lá e pra cá Vendo as palestrinhas Falando com as pessoas e tal E eu não vi É assim que eu vou sentar a bunda Num lugar e ficar tranquilo Aí eu vou ver Qual é que é desse evento Qual é que é desse evento Qual é que eu me inscrevo lá E aí se eu for pra lá amanhã Aí Aí se eu for pra lá amanhã Aí eu aviso Mas eu não sei Não sei dizer Se eu vou ou não Desse Nórdicos É free, né Boa Free é boa Ah, legal Ele falou Interessante o programa É bem mais aprofundado Do que o Banana Conf Ah, interessante Interessante esse de amanhã Eu vou falar com o pessoal Do eResidence Ver se eles não Porque a Lina falou Ah, você precisa de mais alguma ajuda Você tem disposição e tal Mas não ficou nada marcado Então eu preciso ver a agenda Ver se elas não me mandaram Porque aqui é assim, né O pessoal só manda o invite Já tá na minha agenda E eu só atendo Aí eu vou ver daqui a pouco Se tem alguma coisa ou não Aí Vamos ver Eu me inscrevo Então é ainda eu Como um usuário Enquanto eu estou jogando Um jogo Que vai iniciar A transação Mas eu vou dizer O NFT Você pode encontrar E ele vai Com sua própria E esse é o seu Change é uma grande coisa Em a cripto E é algo que nós precisamos Tens a consideração As a qual a standard Que você usa Um, por exemplo Você menciona a game Um, a couple de vezes A game é muito grande Em termos de Characters Develofment Um, token draws Eles não podem ter apenas Um token Mas tem um token Mas tem um token Um token E eu acredito Você não tem apenas um token Para o seu projeto Para o seu projeto Especialmente Se a primeira vez Não vai ter Você pode ter Um token A segunda vez E so on E so forth E this é A way To have A wallet All together In one Um, especially If you're Going to sell It, um It can be Something that I think You might Grow very Attached To over time Especially Where NFT A lot of people Don't want To sell Their NFT This is Going to Be even Like tenfold Upon that So We call Talking about The accounts Of backpack Wallet Um, I think Most people Don't come From a developer Point of view Like myself They will not Call it From the EURST You know They will talk They will always Have it renamed As something More simple This is my way Of explaining it So I have For example Like Ethereum EXPG Is an Exverse game And then Ape as well And that Is like Some ones That you might Want to hold Within it At the same time So instead Of having Like For example When you first Join the NFT Space It's very Difficult To onboard Someone new If they have To use Like All different Wallets Every single time I think They are using The account Abstraction To use One And not Like Hundreds I don't see This format I want to see More wise To have You know Like Hot wallets Code wallets And everything And so on This is the way I believe That would be More secure But I would just Use a loan Instead of One for every Marketplace Any new Website So I hope That this Will kind of Solve that Walking around I'm doing a live Streaming to Brazil At the same time Talking to the Community And recording The thing here Very cool And of course It was good It was fine It was pretty fine And I helped Even with It's telling Doing the hackathon In the hackathon I was juj I was mentor I was like Speaking in many Long term Long week Really long See you Okay So We basically We had a few Ideas What you can do With this Played a little Bit of Who came here Was a person From Startups Estonia I think We're currently Working for a game She wants to tell A little bit about that But then we go Into another game Yeah They actually Just launched Today Which isn't Ideal for me Because I should Be working Today But I love You guys So much You wanted To actually Share the Alpha If anyone is a gamer I totally recommend To look at Xverse 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 o que pode ir errado. E é uma misda. E para demonstrar isso, nós fizemos o Frankfurt. Não se veja, não existe. É completamente imaginário. Ele só tem dois jogadores. Você conhece eles, não? Não? Eles parecem eles, pelo menos. E o que é importante em Frankfurt, tem um objeto mágico. E que é o Black Pearl. E o Black Pearl tem mágico, que me faz realmente invisível. Bem, eu sou um gamer. E eu não ganhei. Ela ganhou. Ela ganhou. Ela ganhou. Ela ganhou. 1.6 milhões. Ela ganhou. Ela ganhou. Ela ganhou. Ela ganhou. Ela ganhou. Ela ganhou. Eu sou rico. A mochila. Os NFTs são seus. Porra, meu amigo. Isso. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal para a game. Fazer estudante. que ela não pode ser capaz de acertar se ela fizer algo com o relato. Essa parte da tecnologia não está ainda. Então, eu só perdia 26 milhões e ela está feliz. Ok, eu acho que estamos perfectamente em tempo. Se alguém tem uma pergunta, podemos ainda fazer uma pergunta? Sim, temos uma pergunta. Interessante, hein? Caramba, interessante. Eu gostei da ideia desse projeto, hein? Eu achei. Pô, esse lugar é bonito demais, não é não? Fala aí. Esse lugar é maneiro. Real, assim. Então, acho que é muito legal, é muito louco aqui, tá? Esse lugar é maneiríssimo, real, assim. Bom, eu acho que... Que horas são agora? Três e meia. Três e meia. Eu estou virado no jiré de fome. Alguém perdeu uma bolinha. Alguém perdeu uma bolinha. Alguém perdeu uma bolinha. E estava procurando o dono. Não sei. Não sei quem é o dono da bolinha. Não, o que perdeu é ser o quê, Nikita? Se liga. Se liga. Toma vergonha na cara. Então, galera. Eu acho que... A moça pegou minha mesa ali, né? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu pôr isso aqui aqui. Aqui. Então, acho que é isso. Acho que já deu. Perdeu é ser ou não. É uma bolinha. O que eu vou fazer com a bolinha? Vou me hidratar. Nossa, eu não poderei ver o jogo de ping-pong aqui, ó. E não era uma bolinha de ping-pong. Definitivamente. Né? Bom, uma hora e meia. A gente já viu... Vou até ficar mais longe aqui para você poder ver mais. Uma hora e meia de live. A gente já viu... É... Palestra. A gente já viu gente maluca. A gente deu um rolê no evento. Né? Olha, toma de banana aqui também, ó. Fala aqui nas bananas. A gente viu... Padrão novo de NFT que está para sair aí. Faltou o quê? Não, aqui faltou dancinha. Se liga, Nikitas. Então, olha, gostei do lugar aqui. Aqui ficou legal. Aqui ficou legal. Então, a gente viu o padrão novo de NFT que está para vir aí. Isso é interessante. Eu não estou muito a par disso aí, não. É um padrão de NFT que pode ser tipo uma mochila. Tipo mochila de itens de game. E aí o NFT pode ter outros NFTs e tokens. O NFT é dono de outros NFTs e tokens. É uma espécie de account abstraction do Ethereum. Mas isso pode ser muito legal para jogo. Né? Eu achei isso muito massa. Eu achei isso muito massa. Então, imagina, tipo jogos de itens. Aí você pega a mochila. A mochila tem os itens. Os NFTs interagem com os smart contracts. E você pegou a mochila. A mochila passa para a sua propriedade. Se você vestir ela, os itens são seus. E os itens interagem entre o circuito e o smart contract. Eu achei isso legal, cara. Eu achei esse padrão interessante, assim. Eu acho que pode ter um futuro muito legal para isso aí. Então, ficar de olho nesse desenvolvimento aí, eu acho que vale a pena. A gente viu como criar comunidade, né? Na verdade, é cuidar da comunidade. Falar com a comunidade. E não criar coisas para vender para a comunidade. Que é o que a menina do chapéu estava falando, né? Ou você só criar dinheiro e ficar dropando dinheiro para a comunidade. Porque a comunidade, ela não está com você. Ela está pelo dinheiro que você está dando. Está só pelas coisas que você está fazendo. Então, não é uma comunidade que você está junto, né? A comunidade não é um friendship, no geral. Mas é um local... Essa é a outra moça que eu estava falando. Mas é um local onde as pessoas possam colaborar. Então, acho que é esse caminho. A gente viu o bora de banana, que está ali. O bora de banana está... O robô não foi. O robô não foi comigo. Mas o bora de banana está ali, do lado. É... Não, não, DMHV. Não, não. Pô, mano. Logan Paul é de lascar, né? Deixa eu voltar aqui para o backdrop. Pô, Logan Paul é de... Pô, mano. Aí tu está de sacanagem, né? Ai, caceta. Espera aí que eu fiz cagada. Fiz cagada. Fiz muita cagada. Espera aí. Tomei. Voltei. E vai. E start. E trekking. E olha o céu. Olha eu. E volta. Já achou. Pronto. Pronto. Estão de volta. Eu queria apertar um botão aqui, mano. Ô, caceta. Esse. Pronto. Está mais... Está mais... Dá zoomzinho. O que eu estava falando? Até me perdi. Eu fiquei tão... Tão com o... Com o DMHV aí. Bande o DMHV para mim. Fiquei tão assim que eu até perdi o rumo. Fiquei girando na tela, né? Então é isso, galera. Eu acho que eu vou encerrar. Uma hora em 40, né? Já deu. Aí eu vou ver esse negócio do de sai. Comer alguma coisa, né? Tem comida aqui. Mas eu normalmente não pego comida que a galera larga no evento, né? Porque eu acho que é meio... Meio... Meio pesado, né? Tipo... Não sei... Não sei se é por aí, né? Não sei se é esse o caminho, né? Esse evento foi ontem e hoje. Fractal. Esse evento foi ontem e hoje. Cara, não sei o que aconteceu aqui. Essa semana aqui na Estônia. Porque teve... Ó, essa semana é praticamente inteira. Então foi... Sexta passada, sábado e domingo, teve hackathon. Segunda-feira foi... Segunda não teve nada. Terça-feira foi encontro VIP da galera que arrumou VIP para o evento. Quarta e quinta. Hoje é quinta, né? É. Quarta e quinta, banana conf. Amanhã tem o evento lá no Ministério. E tem o... Esse evento de sai. Acho que a tia quer que eu saia daqui. Acho que ela quer espaço livre aqui. Deixa eu liberar espaço para a moça. Não vou ficar... Não vou ficar causando aqui. Eu vou achar outro lugar para ir. Só arrumar a câmera aqui. Solta o cabelo. O povo vai pedir autógrafo? Não. Que manéógrafo que, mano? Mais people. Acho que... Acho que é isso. Nossa, o pessoal está nas fotos aqui, mano. Eu achei legal os negócios da foto. Eu fico sem graça de lá. Já estou passando vergonha aqui andando com uma câmera aqui na mão. Vocês querem ir na Binance? Vocês viram o Big Boss? O que aconteceu com ele? Notícias? Quem tinha, hein? Vocês não viram ainda? Três anos. Três anos. Sizi pegou xadrez de três anos. Saiu... Um pouco antes de eu sair de casa, eu vi a notícia lá. Sizi Rodox por três anos. Então não tem... Não tem... Eu estou indo para o buraco agora. Estou indo para o buraco. Pô, muito... Aqui nesse museu de Neft aqui, muito... Não, só o Vatan aqui também. Dá o governance. Eu gostaria de seguir com isso. Que eu concluí que é esse espírito de... Eu estava indo para a saída, mas... Eu estou aqui. Tá doidinho. Dáos não é uma nova coisa. E eu acredito que... Um 22-year-old... A trust fund cripto boy... Que já terminou a escola... E se juntou algo... Dizem que isso pode ser uma nova coisa. E essas forças... Os dois teus amigos estão... Desafortunadamente muito muito fortes. Em trípto. Mas... Um... Um... Como que... Um... 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 To make it not necessarily location dependent, to make it kind of transparent and so on. So it's a combination of like a very, very long development of like working structures and social structures combined with the new technology. And exactly this, that people come together and they like do something together. We see that it works. The question is, if it can work on a large scale, if... Oh, this is a hat that a menina is using here in the front, that is a piece of paper. We can aim for that before we learn how to actually use that technology from very small communities. Because if we try to implement something on a large scale, that there will be people who can like use it. And there will be people who will turn to the consumers anyway, even when the technology is there. Because they don't have the experience, the capacity, it feels overwhelming, it's too huge. So like making small, like growing from small jobs, teaching people, teaching students, like making this really part of the curriculum, how to be active in that environment, how to make proposals, how to structure them, how to argument for them. Like this is how it can grow. And then like if it's combined with a smart contract, that's great because that will make it all like very transparent and that will make it easy to work with. But I agree that like right now, most of the people like doesn't care about the topics that we're dealing with. They don't care about privacy, Facebook already has my data, whatever, at least I see like an ad for the brand, ad for something that I'm looking at. Creators also very often don't care about co-owning the platform until they have some problem with the algorithm or until their account gets blocked and they cannot retrieve it. That's the only moment when they start thinking about, okay, I need to have some kind of direct way because like I'm creating something that Instagram is getting paid for without me as a creator, like me personally, imagine some influencer, Instagram would be worthless because I mean, it's the value creators. You're right. So that's. You know, like I think about, if you remember, about who wants him, right? Who wants? Yes. And I also want to hear, this is why I invited Margo as well, because it's something they are struggling with right now. So they have this doubt. Can I interrupt really quickly? Yeah. Serena, can I actually have some water because I didn't have time between somebody moderating? I'm really dehydrated. Thank you. Thanks. Thank you, doctor. Okay. So this is why I brought him here, right? So they are building this tool and this tool facilitates the process, right? So they have learned a lot of things from these contributors. So I would love for Margo also to talk about two things. One, what's your experience of bonding these people? And the second, this co-ownership part, how is it looking? How does it look to you right now? Co-ownership part. Okay. Starting from, I mean, we have worked as a thought of one and a half years, plus a pilot project, so over two years altogether. And I think what the sad truth was said, and the sad truth is that it depends on your financial institution. And I think what the sad truth was said, and the sad truth is that it depends on your financial Most of the contributors actually know everything, but they are in tokens. Because they need to pay rent. Playing the doll, playing being an owner means that basically you have to get the money from someone else. It's investing. And you notice that a very small part of a society can save so much, you can actually invest so that it would be meaningful. I mean, yes, you can have it like that. We have 22 people, I think, but half of them has a working right below 2%. That's reality. And that brings another question actually, which I would like to ask Jennifer first, because you have this committee. Why do people join dogs? Oh, wow. That was actually great. I just rehydrated and feel refreshed now. And I think you guys also, I didn't intend to start moderating the other debate before, because I didn't see the time change. And thank you so much for your friend for also joining in our live debate. I think the best dialogues are live, right? And we have dynamic audience also. I think I didn't get your name earlier. You asked that and answered an excellent question. What was your name? Ostra. Ostra. Ostra, thank you so much for that very cogent, they were good insights. I think people, you're right actually when you said 80% of people want to remain sort of like the passive consumers, right? But that is actually a sizable majority, 20% potentially, that want to feel something more. Like, wow, I'm part of a tribe. I'm part of something. And then earlier, some of you guys saw me moderating and saying like, I was like, actually, I'm hot, but now I'm going to keep it on. But, you know, I won this baby Milo from a hacker. He won an Animoca hackathon. So, I was like, okay, sure. I'll have it. I love it. I love it so much. And then the reason why I joined a Zuki is because I felt like she looked like me and she's whistling. she's whistling. And then I'm an archer too, because my mantra is like, I love to aim for the stars and then man safely on the moon. I like to overreach. And then she was fine. I'm not going to do a striptease, guys. I'm not so excited. But the reason why I'm also a world of woman holders, I feel like she looks like the iconic. Have you guys watched breakfast at Tiffany's, Audrey Hepburn? So everyone said, I look like Asia, Audrey Hepburn. And I said, oh my gosh. So for me, I joined some of the communities because I was just so interested. You were talking about fine art. I was interested in the art. And some of you already heard my piano. I wanted to pair, I wanted to collaborate with people in the DAO. So for me, DAO is proof of being in the community, not just proof of ownership. So that was my reason. And then the reason I created my own Gen Club DAO is because there was a wait list of people who wanted to meet with me. I had like 10,000 applications from startups who wanted to intro to the VCs and VCs wanted me to invest in them. And I said, you know what? That's why I'm going to do an application process. And all my shirts, because some people cannot afford NFTs, are available for sale on my Gen Club DAO. Because I want everyone to own my NFT. I want everyone to. So, and I also have my own NFTs, piano NFTs, that raise millions of dollars for different causes. So for me, being part of the DAO feels like being part of something better. And I want to hear more about what we're called building and growing in here. Hello. Because I also want to hear your thoughts on it. And also I want to hear, how can we better make it inclusive and accessible? Okay. That's two big questions. I'm sorry. One question is first like why people do join DAOs and the second, how can we make it better? Well, obviously a lot of join when everyone was locked up in this room. And they were just looking for some friends online. I think that's a valid reason. Being some kind of a filter process or forming a community, I think that's a valid reason. One of my friends in one of the DAOs, he's totally, never even saw his face, but he said something that struck out to me. He said, I bought an NFT online and because of this, I got to talk with someone from a totally unrelated field of business, from a totally unrelated country, from like a different class he could even say that otherwise I would have never talked to you. And so maybe it can open doors, with new interactions, and I think that's valuable. This is different. And that is inclusive. This to me is new. And Elena, what do you think, like how can we make it better for the people to join it? I think DAOs make it already a lot better to join in than other companies and social structures and so on. I mean, for example, in PeaceDAO, people can just join in our Discord, read the onboarding line, read the tasks that are needed to do to bring the product that we're developing to the market, and say, okay, this is the task that I want to do, that I want to contribute to, and take ownership of. So there's no freaking seven rounds of HR and tests and I don't know, like for people to join. They can just like join and start working and have, you know, and basically prove that they can do that or try it and cooperate with others. So I think like already when it comes to like the barrier to entry and to contribute to some projects, DAOs make it much easier than other structures that we know. And I think like that's also the reason why people want to actually join DAO. Like that's when I take it also from my side, because I experienced this like creative communities like with very flat hierarchies, but usually no money also. So that wasn't like, that was always passion projects. It's not really, no one is getting rich there. And then I experienced like the fine art world. That's like in the Bluetooth galleries. Like the hierarchy is so strong and so set in stone that it's almost impossible to break through. But there's also a lot of money in that area that sealed the hierarchy in its place. And I wanted to like get active. I wanted to actually take part in the decisions. But at the same time, it's difficult to just like be the sole founder for like many, many other reasons. So I mean, this idea of like a group of people coming together and creating something is, was very appealing to me. Also, I come from post-communist country. So the notion of collective ownership is very traumatizing for me. And I wanted to see like, if they're like, to experiment with it, actually. Like, like if we can actually build it into something that's good and how can we do that? So it's all, I think like all, the DAO, the DAO landscape is very, very much experimental still. Actually, I wanna, because, yeah, before we kind of, because like we have 10 minutes left. So what we're gonna do, before we kind of, before I ask the last question, I want to ask people, like if they have any questions for the panel. Like, do you want any questions? Do you have any questions right now? Yeah? Yeah, I mean, I, I could have a million questions about DAOs. But, um, one question I would love to ask. I don't want to bring too much regulatory topic in, but I would love to ask for you guys, like, how to keep bad people and terrorists and all these money laundering and scams away from the London concept, which is a DAO. Um, can I take this question? Okay. So, um, one thing that I said in the previous panel is, um, life is short. I have a, and that policy, meaning a no asshole policy, and an MVP policy, meaning a rich policy. So actually, that's why I make it so hard for people to apply to my DAO. They have to put their LinkedIn, they have to put their company, they have to ask how much of the funding are they able to, what kind of thing they are, and they have to write three essays. And the other thing is, like, I, I make sure that I only work with very trusted individuals, my friends. So, my investment committee, if you actually go to my site, Banana Conference is awesome, but I feel like they should put our Twitter and other things. So, you can message me, and I'm just Jennifer Changlo on Twitter, and you can probably Google our names and find our social media and ask us a little after our discussion is over. But, um, we, life is too short for me to be building companies for bad or investing in the wrong things. So, it's a question of diligence, do your diligence. There are also some DAOs that are not to be DAOs, actually. So, I'm not ready to say. Also, like you, I came from, I was born and raised in the U.S., but I'm living in Hong Kong right now. So, I don't, I have to be very careful about the kinds of organizations I may or may not support. And I think one of the ways that we can affect change is we look at the DNA of a project culture. If it's something that, oh, someone is just trying to, I don't want to say ache in on, but if something is, you're trying to get into a DAO for the wrong reasons, I think both, both sides are the key, the DAO joining and vice versa, right? Do you have any comments? Marco or Elo? Yeah, so there are some solutions to keeping people out, which haven't been tried that much, using a CTA verification of IDs as one solution, going through central KYC providers or some banks. I think they can do that. And now the discussions will enter in the final phase, right? They're just answering questions, answering questions, answering questions, and I think it's time to finish, right? Let's go to the end. Let's go to a place for a camera, just to stop the camera, to be able to give you a chance. If you're watching, is there anyone watching this yet? It's going to 2 hours, I was trying to get to the exit. I didn't get to the exit yet. I didn't get to the exit yet. Let's go. Oh my... Oh... Oh... Oh, I didn't get to the exit yet, right? Oh, that's a lot, ok. Oh, I didn't get to the right. I didn't get to the right. Oh, you got to the right. Oh, you're going to get in the right now. Oh, I'm going to be a little phantasmagórico here, right? Oh, that's fine. I'll come to the left here. If you have a semi-candered, I'm going to get a little message called that from Margaret. Agora, ó, aqui fica legal, hein? Ó, demonião. Aqui eu tô do mal. Então, ó lá, o pessoal tá fazendo o negócio de trocar as roupas ao vivo ali que eu tinha feito. Então, vou pra casa agora. Vou comer alguma coisa que agora chega, né? Duas horinhas de live já, batendo papo e tal. Tá bom, né? Tá bom por hoje. Não, que mané live até. Eu não tenho nem internet pra isso. Não tenho nem internet, não tenho nem bateria pra isso, né? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço aí quem ficou na live. E vou ver ainda essa parada aí se amanhã eu vou lá no negócio de saia ou não. Não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Mas é isso, galera. Obrigado pra quem ficou aí. Valeu aí a presença de todo mundo. Se cuidem. Fiquem seguros aí. Cracudos. Juiz aí com os investimentos. Amanhã a gente volta com mais novidades. Vem o de saia, vem o da live, não sei. Mas eu mando notícias, beleza? Até mais. Obrigado por tudo. Fui.